Eu tava bem ali, Chavo, ué, tu tava escutando? Eu tava bem ali, ó, mas tu não sabe não o que eu filmei, o que eu mais queria na vida Ficaram bons, ficaram bons, não foi? Ué, é doido, hein? Ué, mas rapaz Amor Ué, mas rapaz 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 E aí 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 aí coisa boa rapaz um sonho realizado filmei filmei o que eu mais queria graças a deus e olha pessoal já tô com o celular aqui ó 525 já tá escurecendo já ela entrou para ali ó eu não ia ficar o dia todo aqui onde eu tô tô preto todo de preto onde eu tô vim ali naquela estrada ali a estrada que eu faço minhas caminhadas eu dou uma rodeio por ali e venho aí de uma assobiada com um pio rapaz eu gosto de levar um pio aí vi a perrusca cantando aqui aí eu vou subir para aqui subir 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 de uma piada aqui ela respondeu aqui ainda eu vou ter que subir em algum canto aí subir já que a visão dela é baixa né aí subir a recomendações dos dos colegas aí tem que subir tem que subir nos cantos senão não fio mais nambu não pronto aí subir ó não tava nem camuflado né subir e tive esse presente esse presente graças a deus graças a deus graças a deus graças a deus tive esse presente da caixa de chau a caixa de chau é bem aqui ó bem aqui a caixa de chau ele nem percebeu o presente que eu ganhei tá bem aqui ele percebeu ele viu escutou e escutou pensando que eram as perros cantando deve ter escutado eu vou ali perguntar ele se ele escutou eu tava bem ali chau é tu tá escutando eu tava bem ali ó ó mas tu não sabe não que eu que eu fui meio que eu mais queria na vida o presente que eu mais queria a pé vermelho é melhor pé roxo meu filho tinha o pé vermelho cantando lá também mas eu queria filmar a pé roxo e que é que ela cantasse na minha cara ela ficou a três metros de mim e eu com a câmera ó peguei de cima mesmo eu subi naquela naquela na 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 cerca essa cerca do que fizeram subir em cima dela ela veio parar assim ó pertinho assim e eu filmando filmei passei 11 minutos quase 12 minutos só em cima tô com os os as pernas doendo é o que eu digo você fica dentro de casa preso não quer andar o que é que dá pai eu ando direto aqui rapaz eu ando direto aqui aí levei esse pio aqui esse piozinho aí aí quando eu subi ali ela respondeu ali ah meu filho eu vou chegar perto dela o chai rapaz foi bom demais mas tá escurecendo você tá fazendo um vídeo não é tô você quer que eu vou pegar pega aí vou pegar pega aí o remédio de o ilha deixa eu pegar aqui vai lá bora lá bora lá bora lá agora o anjico preto o anjico preto que eu dei para o ilha agora ficar bonito agora o anjico preto é bonito agora ficar bom ficar bom não foi foi doido oi mas rapaz eu disse a rodrigo césar que mostrava o anjico preto o anjico preto o anjico preto é uma das mais bonitas que eu já vi uma das mais bonitas que eu aqui ó ó e aí é o meu filho é madera madeira boa meu filho madera boa gente preto ver Cara, o bom, bom demais da conta, velho. Bom e bonito, isso. Bom e bonito. Agora dá uma madeira que dá um rabito bonito também. Você não pensava não, cara, se fosse dar um rabito bonito desse, disse. Angico preto dá uma madeira muito bonita, rapaz. Pensa o quê? Bonita demais. Olha, esses são os apitos. Esses apitos, esses três apitos é apito pro resto da vida, cara. Pro resto da vida, porque é madeira dura, meu filho. Madeira é morão, velho, que dura a vida. Isso é verdade, cara. É verdade. Mas, rapaz, coisa massa. É. Tá aí, Rodrigo Sácero, meu patrão. Olha ele aí. Olha o apito que eu disse que eu vou mostrar pra você. Olha ele aí. Os dois aí, ó. Olha aí, ó. Apito de 70 conto. Olha aí, coisa boa. Eita, apito bom. Deixa eu ver aqui. Rapaz. É, dá bom, bicho. Mateira, dá bom, bicho. É isso aí, ó. É isso aí, finalizando o vídeo da Nambu com os fios de Nambu. É. Rapaz, foi um presente, Chau. Foi um presente que Deus me deu. Isso que eu nunca... Meu sem era filmar aquela Nambu. Ela cantando na minha frente. E dessa vez eu consegui. Se tu tivesse imaginado aquele dia que eu filmei aquela lá, que ela ficou cantando, que manda a pedrinha. Mas eu tinha feito um vídeo também, porque ele ficava na história, cara. Mas tem muito, muito tempo pra nós filmar. Mas logo o tempo passa. Eita, poxa. A Nambu acabou, acabou o vídeo. Porque a Nambu, ela vai pra criação dela, ela vai tirar os pintinhos dela, os bruguelinhos. E não tem mais... Só vem agora se tiver no fim do inverno já. Aí começam. Umas acordam. E nem todas acordam mais. Não é, não é? Só umas que acordam. Mas ainda tem previsão. Pra três safras não faria pra você. Tá lembrado? Já tirou uma, até quando ele levou lá a Nambu de novo, de tomar o ilha. Foi. Lá embaixo, Aldo disse que a Nambu já tá doida de jogar a meta. Doida de, Aldo foi ali, bem, eu não sei quantos Nambu ele viu. 15 Nambu. 15 Nambu foi nos pés dele lá. Nunca vi uma coisa daquela. É, tá no tempo de reprodução agora. Tá na gemana. É. Quando tá na gemana, Júnior, ele é uma remedada. E abastando pra ela passar pra um barco. Eu digo a todo mundo. Você pensa que é mentira do cabra? Que mentira, pô? Tem de gema na Nambu. Da gemação na Nambu faz isso mesmo. Mas é isso aí. Agradeço a Deus por tudo. Por esse presente. E até o próximo vídeo, né? É, se Deus quiser. Se Deus quiser.